E aí, Léo, beleza? Tudo bem, Rafa? Convidado especial hoje de novo. Especialíssimo. Vamos tratar de um tema muito complexo. Curioso, eu digo. Isso. Importante também. Importante. Vamos lá? Vamos lá. Estamos aqui com José Magalhães. José Magalhães é chefe de cozinha, advogado, fez cursos no Brasil, fora do Brasil, França, Espanha, Portugal. Me corrija, José, se eu estiver errado. Tá certíssimo. São esses três países. Portugal é só estágio, mas valeu como curso. Trabalhou em alguns restaurantes também fora do Brasil e hoje é diretor executivo da APC, que é a Associação dos Profissionais de Cozinha aqui do Brasil. Exatamente. E vamos falar sobre... Pão de queijo. Não, cara. Muito bem. É o primeiro programa que tem comida. O primeiro programa de comida é que tem comida. Nada de pão de queijo. Nada como receber gente especial. Nada de pão de queijo. Café, pão de queijo, eu não vejo isso nos outros filmes. Vamos falar, sabe do quê? Da APL, do projeto que tramita no Legislativo. Projeto de lei que tem por objetivo regulamentar a profissão de cozinheiro. Pronto, não fala mais nada. Agora eu vou deixar tudo com ele. Vamos lá, Léo. Vamos lá, Zé. Manda a primeira pergunta, Léo. Ô, Zé, deixa eu te falar uma coisa. Agora é sério. Tramita no nosso Congresso Federal a Lei 6049, que prevê a regulamentação de profissão de cozinha. Está aguardando a ser votado desde que foi proposto em 2005. O PL é a autoria do deputado federal Alex Canziani, do PTB do Paraná. Zé, explica um pouco pra gente o que é esse projeto, o que é esse PL. Léo, nos últimos 15 anos nós tivemos pelo menos 4 projetos de lei tentando regulamentar a profissão de chefe de cozinha. Aliás, chefe de cozinha é um cargo que se adquire. Você passa a chefiar uma equipe dentro da cozinha. A regulamentação da profissão, na verdade, é de cozinheiro. Nem essa é regulamentada hoje. O objetivo do projeto de lei é regulamentar a profissão não só de cozinheiro, como de todos os profissionais que trabalham na cozinha. Tá, então a gente não está falando só, por exemplo, um chefe de cozinha. Não, não existe chefe de cozinha. É isso, é essa a minha pergunta também. Então ele não vai se formar na universidade e ser um chefe de cozinha porque foi aprovado o PL? Não, pelo contrário. Ninguém vira um chefe de cozinha por diplomação. As pessoas viram chefe de cozinha por carreira. É o final de uma carreira, a consagração de uma carreira feita dentro da cozinha. A cozinha tem uma estrutura, foi criada por Escoffier no final do século XIX, uma estrutura na cozinha como uma estrutura do exército, porque ele era um cara do exército. Quando ele saiu do exército e foi para a cozinha, ele trouxe a estrutura do exército para dentro da cozinha, para tentar organizar a vida dentro da cozinha. Então existe uma hierarquia na cozinha. Existem os chefes setoriais, existe o subchefe, existem os partidos. Cada equipe na cozinha tem uma atividade distinta e a junção dessa atividade dá o resultado final. O resultado final é um trabalho em escala, é uma produção em escala dentro da cozinha. Coordenada por quem? Por esse chefe de cozinha. Então ao longo dos anos, a pessoa começa como pia, que é o cargo inicial dentro da cozinha, vai se desenvolvendo dentro da cozinha, vai atuando dentro da cozinha e ao final dessa evolução ela vira o chefe. É a pessoa que vai chefiar essa equipe toda. Isso é o chefe de cozinha. Eu tenho uma pergunta já para começar a... Bombar! Bombar! Um aluno que fez um curso de gastronomia, ele entra em qual estágio dessa brigada? Rafael, ele acha que entra no topo da carreira. Mas vamos dizer um cara mais humilde, vai, que sabe que no topo é por conquista e não por... Na minha concepção ele tem que entrar como auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha. Começar batalhando, trabalhando. Todo mundo sabe, a cozinha não vai criar um grande profissional no mercado. A faculdade, digo, não vai criar um grande profissional no mercado. Não vai sair da faculdade sabendo trabalhar dentro de uma cozinha. Não tem essa prática do dia a dia. E também na faculdade eles fazem comida de, a gente chama comida de panelinha, né, Léo? Aquelas comidinhas de arroz para aquela aula, né? O cara sai de uma faculdade e vai... Vai fazer comida para 200 pessoas. Não consegue, não consegue. Essa é a real intenção da universidade? Formar um chefe? Não, na verdade, a real intenção da universidade é formar um gastrônomo, um gastrólogo. Não necessariamente um chefe de cozinha, não? Pois é, Leonardo. Eu acho que particularmente... Você me chama de Leonardo, cara. Obrigado. Eu acho que particularmente essa necessidade que os latinos têm de lei, de regulamentação, de carimbo, de cartório, de diploma... Eu sou a favor da autoregulamentação, da autoeficiência. Por exemplo, na França não existe essa regulamentação? Não. Como profissão, não. Quer dizer, existe a profissão de cozinheiro, mas não existe necessidade de um diploma de curso superior para virar um cozinheiro. Aliás, em poucos lugares do mundo eu diria que existe essa necessidade. Até porque a cozinha é muito prática. Eu, na minha concepção, a cozinha, o resultado final engloba três requisitos básicos. Técnica, qualidade e sabor. Técnica é o aprendizado efetivo, teórico. Você tem que ter técnica na teoria aliada à prática. Técnica, técnica, técnica. A técnica do dia tem 100, 200 anos e não vai mudar essa técnica de cozinha. Com técnica, a pessoa consegue pegar qualquer receita e transformar aquela receita em um resultado final. Qualidade. Qualidade do quê? Da cozinha, da matéria-prima, dos ingredientes, de tudo. Qualidade... Isso é feio, né, Zé? A gente vai adquirindo esse comportamento. É, mas qualidade é tudo. Qualidade é desde a estrutura da cozinha até a qualidade efetivamente dos produtos e tudo mais. E sabor? Não adianta você ter técnica e qualidade sem sabor. Não adianta você ter sabor sem a técnica e qualidade. Eu acho que existe aí uma junção dos três alimentos. Você vai me falar, ah, mas fulano faz uma comida maravilhosa. Pode até fazer, mas é intuitivo. É aquele cara, aquela comida, aquele prato. É uma coisa bem pontual. Ao contrário, quando ele tem a técnica, ele desenvolve qualquer comida com sabor, com qualidade. A gente tem uma pergunta aqui, da Bruna Moreira, mandou uma pergunta e ela pergunta o seguinte. Você acha que pela falta de regulamentação da profissão, o trabalho de cozinheiro, o chefe de cozinha, ainda é um subemprego? Somando isso a alta carga de horário de trabalho, porque a gente fica longas horas na cozinha, más condições do ambiente e baixo retorno financeiro? Acho, Rafael. Acho que tem muito a ver. Acho que a regulamentação da profissão servirá fundamentalmente para criar um piso salarial, criar normas dentro da cozinha de trabalho. Acho que a regulamentação da profissão ajuda nisso. Porque, lamentavelmente, o pessoal de equipe é muito pouco unido. E essa desunião do pessoal que trabalha na cozinha ajuda a informalidade do mercado. Quer dizer, esse mercado é um mercado informal, é um mercado não regulamentado, muito em função de não ser regulamentada a profissão. A partir do momento que é regulamentado, teremos um piso salarial mínimo, teremos jornada de trabalho regulamentada e vários fatores que vêm a partir daí. Uma pergunta agora para os confeiteiros que estão vendo a gente. Vale a mesma regra quando se fala de regulamentação para cozinheiro e confeiteiro, né? Tudo o que envolve cozinha. O confeiteiro é um cozinheiro. E como você muito bem observou, foi das melhores observações que eu já vi a respeito do confeiteiro, é que a única diferença do confeiteiro para o cozinheiro é a balança. Basicamente é isso. Você assistiu ao nosso programa? Eu assisto todos, eu não perco nenhum. Ele acompanhou o nosso programa. Mais uma pergunta do ouvinte. Opa, um ouvinte no telefone. Ao vivo, pergunta ao vivo. O confeiteiro basicamente precisa trabalhar com a balança porque meio errinho já compromete toda a receita. Aliás, a temperatura ambiente já compromete até a elaboração dos macarrons. Se tiver umidade no ar, não vai sair meio macarrão. Então, Zé, agora deixa eu te perguntar para a gente voltar nesse tema. Deixa eu responder a pergunta? Sim, o que vale para o confeiteiro é o que vale para o cozinheiro. Aliás, não existe diferença nenhuma entre o confeiteiro e o cozinheiro. Basta ver que muitas vezes até o confeiteiro é melhor do que o cozinheiro. Yes! Ponto! Não! Ponto, produção! Aqui é um ponto! Não pode! Que isso, cara. Zé, por que demora tanto assim para ser aprovado um pedaço? Porque é um projeto-lei de 2005. A gente está falando de 11 anos e ainda isso não foi aprovado? Não se sabe muito sobre esse projeto? Léo, o Congresso Nacional é um órgão político. Ele funciona na base do interesse dos políticos. Propina. Não. Não? Não só. Não só. Não? Não necessariamente. Ajuda. Então, o que acontece? Não há interesse político na aprovação desse projeto de lei. Se tivesse interesse político, isso teria sido aprovado em um ano. Mas quantos mil cozinheiros nós somos, né? Se algum deputado, se alguém olhar... É uma classe desunida. É uma classe desunida. Ninguém se associa. Existem associações de profissionais de cozinha. De confeiteiros. De confeiteiros e tal. Eu acho que o brasileiro não crê mais em associação, em política, em união. Não crê. Não tem retorno. Os sindicatos, né? Estão um pouco cansados. Zé, por que... E existem outros projetos parecidos? Leonardo, foi o que eu falei no começo, aliás, até peço desculpas que eu não concluí. Nos últimos 14 e 15 anos, nós tivemos pelo menos quatro projetos de lei tentando regulamentar a profissão de cozinheiro. O que diferencia um projeto do outro? Nós tivemos um projeto de origem do Senado Federal, que já foi arquivado, que queria regulamentar a profissão de cozinheiro, mas exigindo título de curso superior, exigindo diploma de curso superior para o cargo de cozinheiro e não aproveitando quem estava no mercado. Esse projeto foi arquivado. Existem outros projetos na Câmara... Então, quem tem, por exemplo, cinco anos de profissão, dez anos de profissão, não é graduado em gastronomia, ficaria fora do mercado. Se não for graduado, está fora do mercado. Não, está errado isso. Digo uma coisa, grande parte dos chefes hoje consagrados, desses de mais idade, quase todos os chefes consagrados estariam fora do mercado. A velha guarda. Justo, né? A velha guarda. A velha guarda. Nenhum deles tem diploma de curso superior. Por quê? Porque a cozinha sempre foi muito intuitiva. A pessoa vai para a cozinha, gosta de cozinhar, começa a trabalhar com isso e se profissionaliza dentro da cozinha, na prática. Então, ela se profissionaliza na prática, trabalhando na prática. Daí surgiram os grandes chefes. Fora desses estrangeiros que atuam no mercado, desses franceses que estão no mercado brasileiro, todos eles de renome, não vou citar nomes, mas todos eles muito conhecidos, nenhum tem diploma. Porque não é um hábito europeu que se tenha diploma. Existe um outro projeto de lei em tramitação também no Congresso Nacional, esse de 2011. Esse projeto de lei, que exige o diploma e não aproveita quem está no mercado de trabalho. Entendi. Existe um substitutivo a esse projeto, também já aprovado dentro da Câmara dos Deputados, que exige o diploma, mas aproveita quem está no mercado há mais de quatro anos, desde que tenha um outro curso superior qualquer, desde que tenha qualquer diploma de curso superior. Datilografia. Se tiver curso superior de datilografia, vale. E na sua opinião, a gente quer ouvir a sua opinião, o que você acha? Quais são os prós e os contras desse projeto e quais são os maiores interessados nisso? Pois é, esse projeto 6049, que é o que está mais adiantado, me parece que é o que tem mais condição de aprovação hoje no Congresso. Não é garantia. É o mais realista. Não é uma garantia. Veja, nós podemos ter um projeto mais novo, aprovado em detrimento do mais antigo. Não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma precedência em relação a um ou outro. O que existe? Nós temos aí um projeto mais antigo e mais demorado, que foi mais discutido, que pode ser arquivado a qualquer momento. E um projeto mais novo pode ser aprovado. Enfim, o projeto que nos interessa, que é o 6049, que nós apoiamos, que a Associação dos Profissionais de Cozinha apoia hoje, formalmente, no Congresso Nacional, é um projeto que exige o diploma de curso superior. Não somos contra a exigência do diploma de curso superior. Regulamenta a profissão. Também somos a favor de uma regulamentação da profissão, mas aproveita quem está no mercado há mais de cinco anos. Entendi. Ou seja, quem já trabalha no mercado, continua no mercado. E, aliás, isso, só um minutinho, isso é uma velha concepção em todas as profissões. Desde a medicina, direito, todas as profissões que não eram regulamentadas no passado e que passaram a ser, em determinado momento histórico, regulamentadas, aproveitaram quem já estava no mercado. Não vejo motivo para a cozinha fazer diferente. Mas mesmo porque se for pedir para quem está no mercado e cursar uma faculdade, em função dos baixos salários que a gente tem hoje, essas pessoas não conseguiriam cursar um curso superior. Porque os cursos são caros. Não conseguiriam. Eu já vou emendar uma outra pergunta, então, da Raíssa Machado, que fez para a gente vir à internet. Ela perguntou o seguinte, sobre a regulamentação de doces de encomenda feita no domicílio e em casa. Isso teria algum tipo de controle? Isso tem controle já da necessidade de registro desses doces. Qualquer comercialização de comida está sujeita a um registro específico. Mesmo feito em casa? Mesmo feito em casa. O brigadeiro que faz em casa o bolo? Aquele selinho de validade de fabricação, ingredientes, nutrições e tudo mais. Isso é obrigatório em qualquer comida comercializada. Então, o que acontece? Eu dentro de casa monto uma cozinha experimental, preciso sim da autorização da Anvisa para trabalhar nessa cozinha e preciso registrar esse produto nos órgãos competentes. Mas vale lembrar que o Brasil é um grande país do face-venda. As pessoas, para aumentar um pouquinho a renda em casa, acabam fazendo um doce e vendendo para os amigos, no trabalho, na rua. É a economia informal. É a economia informal. E realmente, eu acho que esse assunto aqui, desculpa interromper, Léo, o assunto está pegando fogo. Eu acho que tem um monte de perguntas. Ela tem muita coisa para ser falada, né? Nosso programa só tem 15 minutos de duração. Esse daqui, a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo está esgotando. Mas a gente vai ter a parte 2. Vamos fazer uma parte 2 com o Zé, porque eu acho válido. A gente continua no papo aqui. A gente vai, a gente encerra esse e a gente vai soltar um outro... É um tema tão rico. Só uma observação, para concluir. Eu estou sempre à disposição, desde que tenha café, pão de quente e docinho. Sempre, sempre. Adorei esse tratamento VIP. A gente já desceu, a gente saiu do estúdio, né, Léo? Veio para a loja para poder ter um ambiente mais confortável para os nossos convidados. Um pouco de chocolate e tal. O convidado agradece e merece. Pronto. Eu vou te fazer uma pergunta para você responder no segundo programa, na parte 2. Pode ser? Claro. Então vamos lá. É a pergunta do Fábio Neto. Uma pergunta um pouco longa, tá? Vamos ver se você vai lembrar. Com a regulamentação e ser obrigado a esse centro de informação, que precisam ter alguns centros de informações, o registro de conselho e todas as obrigações legais que a situação impõe. Acredita que haverá uma dificuldade de registro para esses profissionais, que são talentosos, por exemplo? Você acha que, por exemplo, o cara lá no interior... É uma pergunta só, não é milho? Tem que segurar, o nosso tempo está acabando. Segura. A gente volta no próximo programa e a gente já te responde isso. Fica aí, fica ligado, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, faz um login no YouTube, se inscreve, dá um curtir na nossa página, Facebook e Instagram, como chama o programa? Gastrominados. Até a próxima.